Oi meus amores, eu sou a Yarla Souza, meu Instagram vai estar aqui embaixo Então pessoal, hoje eu planejei aqui com os meninos entrolar o cremozinho, sabe? Porque ele é doido pra ficar comigo, vocês sabem também, né? Vou chamar ele pra sair e eu quero levar ele pro motel Eu vou ligar pra ele aqui, ver se ele atende, né? Ai, pera... Deixa eu colocar... Vamos ver se ele atende, pessoal Atende, cachorro Oi, minha vida Oi, amor Tu tá fazendo o que? Oi Tá aqui na sala de edição, é, dito no vídeo pra postar no Instagram Ah, deixa eu te falar, tu pode vir aqui no meu quarto agora Tu tá em qual? Onde eu fico sempre É pra ir agora? É, vem agora que eu quero falar uma coisa contigo Tá bom, vou só renderizar aqui o vídeo, dois minutos eu tô aí, dois minutos Tá bom, tá, beijo Ele tá as casas Entra Posso entrar? Pode Tá bom, não E o que foi que tu demorou pra vir? Tava trabalhando, né? Ai, meu Deus Vai mostrar pra imitar a situação Então, deixa eu te falar Ai, não sei, deixa eu ver Aqui, ó Nada, desligado Miserica, vai lá no choque Toma Deixa eu te falar, é porque Eu falei mais por dentro do meu, não sei lá o que é Ah, me para De me humilhar Eu gosto de ter mulheres mais fofas E é Mas tá ótimo, então Deixa eu te falar, é porque É tipo, esses dias Não, vai pelo menos nessa janela ali, para o calor do cara É a menor causa, não é? Tu é doida? Tu é melhor, né? Aqui é a cor risquete, né? Quem foi? Tá nervoso, é? A situação tá perreado, né? Ai, meu Deus O que é que você quer? Não, não Seja o dilatório, seja o... Tu pode deixar eu falar ou não? Eu vou ter que gritar para o povo escutar lá de fora? Ela tá uma palhaçada, não Não, pode falar, tem como Não tô entendendo nada, não Eu vou escutar, eu vou escutar Então, é porque esses dias, sabe? Que a gente se conheceu, que eu fui embora E tipo, tu ficou tendo a ficar comigo também da outra vez que eu vim Amoel? Eu tô mentindo? Você tá rápido antes de ir a comer, que você não ia comprar da palhaça, não Como é? É Não, mas foi de boa, tipo... Então... Mas eu falei um negócio discreto, pelo menos é discreto Eu chegava em você de boa, não... Deixava transparecer assim... Sim, por isso mesmo que eu tô te falando aqui Tipo, aí você tenta ficar comigo e tal Só que eu não fiquei com você por conta que aqui na casa tem muita gente, sabe? E as pessoas iriam ficar comentando, e eu não queria isso A gente se preocupou daqui é chato pro seu carro É, por isso que eu não fiquei com ninguém Por isso que o cara sempre faz nada eles aumentam, né? É, eu não gosto Tempestado no copo d'água Mas melhor mesmo preservar a nossa imagem e tal Aí eu queria, tipo, falar que tipo... Para! Ah, Vitor só sabe brincar o tempo todo Vitor? Só sabe brincar! Não, entendeu? Um privito aí, ó... Você quebra e... É que tá feliz na fé... Ai meu Deus... Sim, dizem... Enfim... Enfim... Ai tipo, como eu não quero ficar com você aqui na casa, sabe? É melhor... É melhor... É... 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 Tipo, pra ficar só nós dois A gente vai comer alguma coisa que vai sair pra jantar e tal... Ou se não eu saio sozinho na frente e tu vai atrás É melhor... Eu vou na frente e tu vai atrás É sempre, né? Né? Vai dar certo? Então... Vai dar certo? Então... Não pega aí, eu vou pegar... Eu tô preparado pra essa situação aí, meu... Aí como é que vai ser? Vamos agora aí? Vamos agora! Pode ser? Acho que tu mudou de contato... É aquele mesmo ali... É o mesmo! Eu tentava que eu fui matar o celular, troquete, sei lá... Aí... Para! Tô gorda, é! Não, não é, mas eu gosto de ficar... É o hotel almocego... E é? É por isso que eu demorei a atender... E você com essas marquinhas, eu tô adorando! Tá vendo? Me deixa louca! Negócio de liberação... É... Faz tempo, meu amor... Então como é que dá pra combinar a situação? Então... Vou mandar o endereço pra você... Vou pegar o Uber... Vá agora... E você me encontra lá! Vai derrampar no motelzinho ou não? É... Vamos pro motel, né? Ficar só nós dois ou sós... É... Foi melhor... É, irmão... Então pronto, meu amor... Aqui as tuas estão, né? Exato... Isso aqui, muito nervoso... É, irmão... É, então eu vou sair de perto porque se entrar alguém aqui, né? É... Eu sair daqui a oriçada é pior... É... Aí, por fim... Chama logo a atenção... Na hora que você ligou, mas ela tava em cima da parada aí... Tu passou 20 minutos pra chegar aqui? Tu tá achando que eu sou palhaça? Eu tava dando leitão... Não, amor... Mulher dessa você não encontra todo dia não, viu? Eu... É a Ana, pra tu ficar com a mulher assim, ó... Às vezes nem fica... Mas será hoje? Mas hoje já dá certo, não tá no caralho? Claro, né? Depois de tanta batalha assim... Depois de tanto tempo... Eu também... Ela morreu ali tudo, né? Acredita? Na situação... Mas tu tá de toalhinho mesmo? Ela tá de Cajazeiras... Vai parar aí... Vai conhecer tua sogra... Uma sogra? Sim... Posso? Pode... Pode... Ai, meu... Só não posso comprar as passagens agora quando eu tô meio apertada aí... Eu compra, amor... Isso, tu compra... E fechou então as passagens... Ah, é... Eu não tenho problema, não... Comigo... Se você não tiver dinheiro, eu te ajudo... Depois você me ajuda, mas na frente, né? É... A gente... Deixa eu falar... Pois pronto, vamos? Bora... Eu vou me botar uma mãe aí... Mas como é que vai? Tu vai na frente, tu manda a apresentação? É... Eu vou na frente, te mando o endereço... Eu tenho que tu tomar um banho e não se encontrar lá... Agora eu não falo pra ninguém, viu? Porque se tu falar, eu vou no Instagram... Eu vou no Instagram fechar com você... Viu? Digo que você inventou as coisas e tal... Vai fazer um... Você... Expôr você na internet... Espôr você sabe que eu faço isso... Não... Não, não vai ver se pode ver, não... Pois vai lá... Não, não vai ver se pode ver, não... Posso tomar um banho? Ai, tu tá perdendo... Peraí, eu não deixo... Não... Tá todo suado... Tá fazendo o quê? Já aproveitava a situação... Sim, mas tu tava... Não, tá todo suado, tá perdendo... Vai lá, vai... Vou tomar um banho... Fala contigo, viu? Vai... A gente manda a localização, tá? Vamos tomar seu carregador? Né... Acho que é o melhor termocídio, viu? É você... Porque também é um banho bem lavado, viu? Dois mil anos depois... Oi, gente... Eu cheguei aqui no motel... E eu tô esperando ele... Já mandei a localização... Já... Tá tudo certo... Ele já está a caminho... E eu vou colocar a câmera aqui... Esperar ele... Eu vou... Colocar um jeito que... Dê pra vocês verem bem direitinho a gente, tá? Deixa eu ver como é que tá... Acho que tá bom essa exposição... Deixa eu ver... Hum... Sim... Tudo ok... Tô esperando agora o cremozinho... Gente... Vocês vão ver que eu vou aprontar com ele... Já vai... Oi... Amor... Minha vida... Como é que você tá? Entra... Tudo bom? Tudo bom... Mas eu adoro... Fére dos iguais... Não é o quê? É... Mais próximo que eu achei... Uma telhaçãozinha de... Uma telhaçãozinha de Pachba... Não... Mais próximo, né? Que eu achei... Tipo... Mais... É... Como assim é que... Não é? Estou brincando que tá lindo... Ouê? Para o cinema? Estou brincando... Estou brincando... Obrigado.